E olha só, a polícia apreendeu os menores que assaltaram e esfaquearam o motorista de aplicativo no último dia 29. Túlio Isaac Filho está com o delegado do caso e vai contar todos os detalhes. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na tela da Televisão Brasil Central. Estou aqui com o doutor Carlos Leveger. Doutor Carlos, mais uma história macabra de violência ao motorista de aplicativo. Dois menores, sete facadas e o início de toda essa confusão, o pedido desse carro parece que não foi feito por eles, né? Isso, foram terceiros ali via Facebook, então já é um âmbito ali de negociação, articulação, planejamento de crimes via canal de bate-papo do Facebook. Então esse veículo, essas características já estavam, então, encomendado. E para dificultar o trabalho da polícia, eles compareceram até uma distribuidora de bebidas de forma aleatória, solicitaram a mercadoria e pediram à proprietária para acionar o aplicativo que eles queriam uma festa aqui em Aparecida. Esse menor. E aí, além de vir diretamente para o ponto aqui de destino, fez um desvio de rota para o Parque Anhanguera, em Goiânia. Buscaram esse segundo menor que entrou no banco de trás e vieram até aqui para a Aparecida de Goiânia, na cidade de Vera Cruz, onde no final dessa viagem o menor da frente determinou para o de trás realizar o pagamento. O pagamento foram, então, esses sete golpes de faca sem anunciar o assalto e sem a vítima reagir. A princípio, lidamos com um latrocínio até consumado, porque eu estive no hospital, essa vítima a princípio não iria sobreviver, perdeu muito sangue, lesões gravíssimas. Mas, ó bom Deus, ele sobreviveu e nós, então, concluímos a investigação pela autoria e a apreensão desses dois menores. Para você ter ideia da gravidade do caso, vamos acompanhar o depoimento da vítima agora. Porra! Durante o percurso, no início da Rio Verde, eles pediram para eu entrar e ali eles começaram a mudar o percurso. Mas sempre falando, né, o que estava na frente comigo, falando para eu ficar de boa, que não ia acontecer nada não. E começou a mudar para alguns percursos, longe de avenidas, né. Até chegar no local onde eles pediam para eu parar e finalizar a corrida, que era em Aparecida. Chegando lá em Aparecida, ele pediu para eu parar o carro, o que estava na minha frente virou para o Comparty atrás, né, e pediu para ele pagar a corrida. Eu falei um valor de corrida bem abaixo do que estava no aplicativo, e aí o que estava na frente falou para o de trás, paguei ele, pode pagar ele. E o de trás já começou a me dar as pancadas já. Bastante assustado, claro, não quis nem dar entrevista, não quis falar com a imprensa. Como foi que ele conseguiu aí sair dentro desse carro, doutor? Foi um ato de sobrevivência, reflexo mesmo, instinto. Ele conseguiu abrir a porta e receber nos golpes, até no momento que ele caiu, esse menor veio e deu nas costas dele para finalizar. Ele conseguiu rastejar ali e lutar pela sua vida, né. O socorro foi rápido e conseguiu aí sobreviver, considerando que era para ter morrido. A intenção dos menores a todo tempo era retirar a vida dele para simplesmente facilitar o roubo. Como foi feita a apreensão desses menores? Os menores estavam monitorados, já com a internação já deferida pelo judiciário. Já sabia quem era? Nós sabíamos, né, após aí a investigação, há uns 15 dias obtivemos a qualificação, lidávamos com maiores, mas no final vimos que eram dois menores, apesar da estatura já avançada, discernimento, já tinham capacidade de definir o que eles estavam fazendo. E aí foram apreendidos em Goiânia, na sexta-feira, um inclusive, que era o de 17 anos, ele estava praticando tráfico de drogas no momento da sua apreensão no Terminal das Bandeiras, em Goiânia. Como fica agora o final desse inquérito aqui da Polícia Civil? O 5º DP conseguiu concluir total autoria, reconhecimento, confissão, todas as provas técnicas foram realizadas. Essa representação e esses documentos serão encaminhados a juizados, eles têm uma internação de 45 dias, aguardando a instrução ali para uma internação definitiva de até 3 anos. E que fique o recado para os motoristas de aplicativo, não aceitar as corridas de terceiros, é isso? Isso, era uma mulher, a proprietária, né, e entrou um menor, e a rota era até o Terminal Garavelo, ele deslocou para o Parque Anhanguera, então são circunstâncias que indicam aí, possivelmente, atos anormais, né? Obrigado, doutor. Carlos Leveger, direto do 5º DP em Aparecida de Goiânia, Túlio Isaac Filho. Michelle, eu volto contigo. Cara, estação, né? Olha só.